Vou fazer um teste aqui do microfone porque eu filmei apenas até o Batuma, entendeu? Então não tem como, tem que dividir aí ao ponto e ir postando quando der. E vamos ver se... Nossa, não tá ventando. A 80km por hora já é uma velocidade que já não tava difícil de falar, o som não tava legal, pra quem viu o vídeo aí, olha só aí. Essa é a lenha mesmo, hein? Caralho!